Dia 3, por volta de 16h40, mais ou menos. Ela falou, mãe, eu vou na praia de praia com o Davi, dá uma voltinha, até 6h30 eu tô em casa. Você sabia onde você conseguiu relacionamento com o Davi? Não, eu sabia que eles eram muito amigos, eu ainda perguntei, tá aí, você tá namorando o Davi? Não, mas não estou namorando, mas assim, estavam saindo com mais frequência, entendeu? Mas eu deixava sair, eu marcava a hora, mas nada também de noite, só de tarde. Ela tem 15 anos, então... A família não soubesse que o relacionamento aqui diria de alguma forma? Não, não, tanto que eu deixava sair, nada demais. Entendeu? Eu gostava dele, ele já foi lá em casa. Meu filho mais novo, adorava ele, começava o negócio de jogos, trocava jogos com ele. E a senhora você tem uma ideia do que pode ter motivado, que os pais do Davi dizer que não sabe uma motivação. Não sabemos também. Quinta-feira ela foi à aula normal, ele faltou aula. Ela foi à aula, foi pra casa, almoçar, tudo normal. E ela levou uma coisa assim de pertença? Pois é, aí eu comecei a ligar às 6h30, 7h pra ela, nada. Eu liguei também pro celular do Davi. Aí quando foi assim, em torno de 20h, eu fui no quarto dela, tava o material jogado na cama, sem a mochila. Aí senti falta de um casaco, de uma calça jeans, de uma blusinha ou outra. Os pertences, né, identidade, escolha de cabelo, essas coisas assim. E valor do dinheiro? Valor de dinheiro nenhum, cartão também nenhum. Ela até me pediu um dinheiro pra tomar um sorvete, eu falei que eu não tinha pra dar, não dei. E parece que a mãe do Davi, ele pegou cartão de téticos de dinheiro em casa, né, mas a Thaís não saiu com dinheiro. Ok. E a senhora, a família falou que estavam pesquisando a Thaís, parece que estavam pesquisando uma viagem, um filme, ou seja, uma senhora. Ah, sim, eu vi pelo histórico do Google, ela tava pesquisando a passagem pra Rio Grande do Sul. Então eles já estavam, talvez, planejando fugir os dois juntos, né, alguma coisa assim. E a história, professora, se pudesse falar alguma coisa pra sua filha no filme, não? Vai dar uma notícia, né, que é o peixe que é. Eu sei que ela tá bem, entendeu, porque eu tava com ele e tal, mas assim, tá onde? É isso que eles ficam doidas, entendeu? O Davi sumiu no dia 3, ele disse que ia pra escola e não apareceu. Em que momento vocês deram falta do Davi? À tarde, eu comecei a ligar, 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 e eles deram de ligar. E ele disse que iria pra algum lugar? Não. E a partir do momento que vocês notaram a ausência dele, vocês fizeram contato com amigos do Davi? Não, eu vim pra casa, porque pra mim ele tava em algum lugar, foi aqui mesmo, o bebê tava com o celular de ligado, né. E nem dele pôr daqui de casa, eu vendi. Tá bom, tá bom. Seu filho nunca havia sumido antes? Primeira vez. Vocês tinham conhecimento de um possível relacionamento amoroso dele com a Tainá? Com a Thaís. Com a Thaís? Não, ele falou pra mim que estava ficando com ela, começando a ficar com ela. Mas nunca imaginou que o relacionamento estivesse nesse nível? Nesse nível não, nunca me imaginei. Vocês tentaram ligar pra ele? Várias vezes. Até nesse momento, a gente tá ligando pra ele direto, a gente liga, a gente... A gente tá sempre dizendo que se ele tomar conhecimento dessa mensagem, ele vai entender que ele é aquele filho que... Ele sabe o que ele é, que ele se envia, tá? Ele sabe o que... Vou estar aqui sempre guardando por ele, se ele puder me ligar e falar alguma coisa. Se você estiver me escutando, Davi, quando a gente fala aventureiro, a gente não tá agredindo em palavras. É aquela pessoa que quer conhecer o mundo em dois, três dias. Eu acredito que você, nesses três dias, você já conheceu, você viu que é um vazio, eu tô com um vazio dentro de mim. Você vai ser pai e você vai entender o que eu estou falando. E quando o seu filho sai, você pede a Deus pra ele voltar pra casa. Eu só preciso que ele faça uma ligação e falo com ele. Pode ligar restrito. Pode ligar de um orelhão. Liga de onde quiser, eu pede uma pessoa pra fazer um... Não sei, manda uma mensagem. O que ele quiser, é só pra falar aonde que ele está. Porque às vezes ele tá num local que não seja seguro para ele. E eu tenho que pedir pra ele ir pra um local seguro. E dormir num local seguro. E não aceitar nada de ninguém na rua. Não aceitar favores de ninguém. Ah, me dá essa bolsa que eu vou levar ali. Ah, você vem aqui comigo. Não aceita isso não. Não aceita isso não. Porque ele pode vir pra cá. E aonde que ele vai ser servo é que ele é rei. E aí Aonde que ele vai ser 거ca. E aí